Oi, eu tô aqui hoje pra gravar o vídeo de favoritos do mês de julho Bom, pra começar, eu vou mostrar os cheirinhos que eu usei este mês Eu usei muito o meu perfume Egeo Dolce Pra sair, também pra ficar com as vezes E ele é ótimo, é super docinho, muito feminino, do jeito que eu gosto Uso bastante, eu até vou fazer resenha dele lá no blog Porque ele tem um cheirinho assim, muito gostoso Literalmente, eu usei o mês todo, todos os dias O meu Body Splash da Victoria's Secret Toda vez que eu saio pra perto de casa, eu uso ele As vezes até pra longe, o cheiro é muito bom Fixa super bem no corpo E em casa mesmo pra dormir, eu antes tava usando direto a minha loçãozinha da Careless Mas eu parei pra usar só esse daqui Ele é muito bom, ele aconselha todo mundo Que tinha a oportunidade de comprar É um Body Splash muito gostoso É... De cuidado com a pele Eu usei muito esses dois Primeiro eu quero mostrar pra vocês o adstringente de novo Da Acnase É... eu gosto bastante dele Ele as vezes quando minha pele tá mais sensível Ele dá uma ardida, assim, de leve Mas nada demais, coisas que os outros adstringentes, tipo... Da Vichy e de outras marcas também deixam ele assim meio sensível Mas eu gosto bastante, acho que ele limpa muito bem Tem um preço legal e é fácil de achar Então super vale a pena você comprar E ter pra você também usar, tá? Porque eu amo É... também usei muito Muito, 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 muito Se não seria, tipo... não teria como ser diferente O meu protetor solar O protetor solar não, desculpa O hidratante O Epidate Mas como ele tem fator de protetor solar Ele também, agora pro inverno, ele também serve como um protetor É... ele tem fator 30 E normalmente eu passo ele e um protetor No verão Na primavera Mas como tá agora no inverno E aqui em Salvador não faz frio Mas fica nublado e tal É... eu tenho usado só ele Ele tem fator 30, então tá tranquilo Bom, de maquiagem Parece até brincadeira Mas eu usei de novo Muito a minha sombra da MAC Na verdade, é assim, tipo... Eu já amo sombra marrom E essa cor, esse tom Virou o meu tom preferido da vida E eu não sei, sinceramente Como eu pude sobreviver tanto tempo São tom desse Porque, tipo... Ele é ótimo pra você usar como base Pra outras sombras Pra fazer uma make... é... Mais, assim... Neutra também É muito bom Você somar ele Um outro marrom E botar uma sombra Com brilho por cima Pode ser uma talbe E... uma... Vai tomar dourada Fica lindo Fica ótimo pra você usar com base Pra fazer um delineado também Então eu usei muito Muito, muito, muito É... E tô apaixonada por ela É um acabamento muito bom É... também da MAC E... como eu falei Delineado Eu tô treinando O famoso delineado gatinho Eu não consigo fazer o normal Mas o gatinho dá um pouco de trabalho Mas... Porque eu sei desconder nada Mas tá saindo Tá indo E eu usei muito O Fluidline Black Track Da MAC Da MAC Que é o delineador em gel É... A Kits Berries Também tem um delineador em gel Muito bom E eu não sei nem por que Que eu não Não comprei ele primeiro Pra depois comprar Investir no mais caro Mas enfim Eu comprei logo da MAC Pra prender E ele é muito bom Bem pretinho Fica fosfo, claro É... Quando você termina Quando ele termina de secar Mas ele é muito bom A fixação É incrível 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 Muito bom É... Nos lábios Como eu falei pra você Já em algum vídeo Eu tô usando muito É... Os lábios bem neutros Tô fazendo um... Makes mais neutros Tipo Preparo bem a pele Faço um olho com sombra Marrom Delineado Ou... Ou... Só um... Bisquinho Uma coisa de... Nada demais E... Geralmente nos lábios Eu tô usando o Lip Balm E o Lip Balm que eu mais usei esse mês Foi o Lip Butter Vanille Macadamia Da Nivea Eu tava louca atrás do Lip Que é assim No... No potinho Eu vi as meninas Do Coisas de Diva falando Que ele era muito bom Tinha um... Dois aromas Agora chegava mais um Chegou mais um E ele é muito bom mesmo Ele tem... Ele dá um melino bem legal Super hidrata os lábios E... O preço é bem Bem em conta Então eu tô usando muito A noite pra dormir Quando eu faço as minhas makes Mais básicas Acordei Diva Tudo isso E por fim É... A minha nova paixão Inclusive... É... O top leitora Desta semana É com ele É... O Pog É de Translúcio Universal Da Dylos Eu não vou falar muito dele Porque vai ter post Lá no blog Uma hora ou outra E como ele tá concorrendo Ao top leitora Nem adianta muito falar Porque senão, né Já viu A essa altura Eu acho que o resultado Já deve ter saído Então... Enfim Vocês vão saber se ele ganhou ou não Mas se ele não tiver ganhado Eu vou falar pra vocês Que esse pó é muito bom Pra matificar qualquer batom Tipo, você tem um batom cremoso E você queria saber como ele ficaria Como seria se ele fosse mate Ó... Tipo, você tem só 4 batons Compre esse daqui Que você ganha 8 batons E eu ainda não testei o acabamento dele Como pó finalizador Pra... 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 Não... Não deixar a pele com brilho e tal Porque realmente eu tenho medo Daquele efeito gaspardzinho Que algumas famosas ficaram Enfim É isso Esses foram os meus favoritos do mês de julho Se você gostou Não deixe de clicar aqui embaixo E não use o joinha, tá bom? Comente Deixe suas dúvidas Deixe suas sugestões Que eu adoro responder os comentários de vocês E é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau